Primeiro ponto do jogo, saque, bola da Americana, Giovanna tentou, ali a Delisa, voltou! Cartão de visita, 5 a 2 Pinheiros, bola em jogo, Micaia, Giovanna, entrada, a Gleice voltou! Na inversão do 5-1, ela tá entrando pela primeira vez no jogo, procurou no saque ali a mando, o ataque é da Thalia, fundo quadra, cai de novo a bola do Pinheiro. Olha a Mara, já autorizada, botou em jogo, White, Kenny, a Gleice, pancadaça, bola boa! Estão tentando fazer esse momento. Saca em cima da Thalia, levantamento, vem a Mara pro ataque, agora sim a bola bateu! Pra recomeçar o jogo, porque o primeiro set foi horrível. Giovanna, tá de volta a Denise, a Mali tentou, Thalia bem posicionada, bola na Ednara, na podre! Ela não quis saber não, e já terminou o primeiro set! Mas que eu acho que tá bem abaixo, são as duas coisas ao mesmo tempo. Mara, pancada seca, em Belo, levanta a... Vencido pelo Pinheiros no confronto. Verdade, impressionante, Giovanna olhou pro bloqueio, chamou a Lesmarzeca, a bola entrou. 15 e 20, botou em jogo, Kika, Nayane, que ela procura a Ednara, claro, né, pra recuperar. Olha o saque venenoso, Thalia, levantamento, lá vem a Amanda pra tentar resolver o set! É contra-ataque com Giovanna, com Tiffany, teve cobertura. Quem chega é a Kika, chamou a Ednara, sozinha do Simples, pra resolver! A Denise, saque venenoso, a bola voltou, Osagio tava muito atrás, pode encostar ainda mais, Tiffany, na pancada a Ednara, tá ali a... O sino do Osagio, que tá gritando no ginásio do Pinheiros. Nayane levantou, lá vem a Ednara, pancada seca! O que ela faz? Põe a bola em jogo, bom saco, Giovanna se desloca, inverte, lá vem a Tiffany no set-point! O Osagio resolve a parada de virar... Amanda, Giovanna, Giovanna levantando com a Fabiana! Giovanna, Giovanna, o ataque é da Drusilla, Giovanna ficou bem marcada, a bola voltou! É Giovanna quem trabalha, faz a inversão, Tiffany voltou! Olha o saque do Pinheiros, deu um balãozão, né? Fácil ficou redondinho, ataque da Denise, o saque no peça, 12-14, Drusilla, Giovanna, bola de segurança, via Glace! É bloco, Osagio em grande momento no jogo de novo, Tiffany na pancada! Kika, o levantamento é pra Ednara! A Denise, a saco, tinha que ser desse jeito, tinha que ser com ela! Fez o saque, a bola passou no limite, Nayane, levantamento, o ataque foi da Thalia! Fabiana, saque na Amanda, Nayane, a Amanda quem sobe, a bola volta! 7 a 7, passa a bola da Giovanna, Nayane, o levantamento procura, Thalia volta de novo! No vira do vira, a Denise já sacou, levantamento, vem a Ednara, a bola tá chegando tranquila, Thalia! Osasco, faz o saque, o passe não é legal, Giovanna conserta, é contra-ataque pro time do Pinheiros, a bola vai chegar na Nayane, levantamento, Ednara, sem bloqueio! É match, a vaga da decisão contra o SESI! Andressa, pra cima da Gleice, bom passe, levantamento, Tiffany, pra salvar o... Noite, vem o saque da Nayane, que saque, pra cima da Drusilla, levantamento, Tiffany, bola boa! Saque do time do Pinheiros, o passe espirra, Giovanna na manchete, vem o ataque, tem defesa, tem contra-ataque! A bola vai chegar, Amanda tenta passar, Fabiana! Agora sim, Nayane vai trabalhar, Ednara! O Pinheiros é o outro finalista!